A magia na Grécia e Roma Antigas, desvendando os mistérios sobrenaturais. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo em perdível de hoje falaremos sobre a magia na Grécia e Roma Antigas. Explorando a magia antiga, uma jornada sobrenatural. Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo mundo da magia, nas antigas civilizações grega e romana. Onde o mistério se entrelaça com a história e o sobrenatural se mistura com o cotidiano. Prepare-se para descobrir curiosidades incríveis sobre esse universo mágico. A magia na antiga Grécia e Roma abrangeu uma ampla gama de práticas. Desde o uso de tabuletas de maldição até amuletos de proteção. No entanto, definir precisamente o que constitui magia neste contexto pode ser desafiador. O dicionário clássico Oxford descreve como uma estratégia manipulativa para influenciar o curso da natureza por meios sobrenaturais. Destacando assim seu caráter intencionalmente direcionado e seu apelo ao transcendental. A palavra manipulativa é particularmente significativa, pois ressalta o papel ativo do praticante na condução do ato mágico em direção ao seu objetivo desejado. A magia com sua promessa de domínio sobre o incontrolável, reflete uma preocupação fundamental da humanidade que transcende culturas e épocas. Encontrando eco em civilizações antigas em todo o mundo. Na sociedade das antigas Grécia e Roma, a magia estava entrelaçada com a religião. E sua eficácia muitas vezes dependia da intercessão de várias divindades. No entanto, embora algumas práticas mágicas fossem toleradas e até mesmo integradas aos rituais religiosos, outras eram vistas com desconfiança e até mesmo desaprovação. As leis gregas e romanas frequentemente restringiam as práticas mágicas, especialmente aquelas consideradas prejudiciais ou maléficas. No entanto, apesar dessas proibições formais, a magia era frequentemente praticada clandestinamente e exercia um poderoso fascínio sobre as pessoas de todos os estratos sociais. Figuras como bruxas e magos ocupavam um lugar proeminente na mitologia grega e romana, assumindo papéis tanto benevolentes quanto malévolos. Um exemplo notável é a feiticeira Circe, cujas habilidades mágicas foram retratadas na Odisseia de Homero, onde ela transformou os companheiros de Ulisses em porcos com suas porções encantadas. Além disso, a magia era frequentemente associada a práticas de adivinhação e cura, onde indivíduos buscavam orientação ou tratamento para questões pessoais, saúde ou sorte. Oráculos como o famoso Oráculos de Delfos, na Grécia, desempenhavam um papel central nesse contexto, fornecendo respostas divinamente inspiradas para questões sobre o futuro e conselhos sobre assuntos importantes. Número 1. Os Magos e Feiticeiros da Antiguidade Guardiões do conhecimento oculto na Grécia e em Roma, os magos eram vistos como detentores de conhecimentos secretos e habilidades sobrenaturais. Eles eram consultados para realizar rituais, lançar encantamentos e desvendar mistérios do além. Sabe-se que na Roma Antiga, os magos eram frequentemente convocados para proteger casas e propriedades contra influências malignas, lançando encantamentos de proteção e realizando rituais de purificação. O cotidiano do sobrenatural, desde o lançamento de encantamentos até a fabricação de amuletos e porções, as práticas místicas permeavam todos os aspectos da vida antiga. Os rituais variavam, desde simples feitiços de amor até complexos cerimoniais de invocação dos deuses. Os antigos romanos acreditavam que certos rituais poderiam garantir a vitória em batalhas. Por exemplo, antes de uma batalha, os soldados poderiam invocar deuses guerreiros como Marte, pedindo sua proteção e intervenção favorável. O lado sombrio da magia, tabus e restrições. Apesar do fascínio generalizado pela magia, tanto os gregos quanto os romanos impunham restrições e tabus sobre certas práticas. Alguns rituais eram considerados perigosos ou proibidos. E os praticantes poderiam enfrentar punições severas se fossem descobertas. Na Grécia Antiga, por exemplo, a necromancia, comunicação com os mortos, era visto com desconfiança e até mesmo temor. Os que se aventuravam neste campo, muitas vezes, eram considerados marginais ou charlatões. Número 2. O conceito de magia na antiguidade, manipulando o incontrolável. Na Grécia e Roma Antigas, a magia não era apenas uma prática, mas uma filosofia que permeava a vida cotidiana e a compreensão do mundo sobrenatural. Na visão dos antigos gregos e romanos, a magia era uma arte de manipulação dos elementos sobrenaturais para influenciar o curso da natureza e alcançar objetivos específicos. Era uma forma de poder humano sobre o mundo invisível, uma tentativa de controlar o incontrolável. Um aspecto fundamental da magia na antiguidade era o elemento manipulativo, onde o praticante direcionava suas intenções e energias para alcançar seus propósitos. Essa manipulação podia ser realizada por meio de rituais, encantamentos, oferendas aos deuses e outros métodos. A magia na antiguidade transcedia os limites da natureza e explorava o mundo sobrenatural. Os praticantes buscavam influenciar eventos e pessoas de maneiras que não poderiam ser alcançadas apenas pelos meios naturais. Temos também a importância da intervenção humana, atuando como agentes do sobrenatural. Um aspecto crucial da magia na antiguidade era a intervenção humana. Os praticantes acreditavam que por meio de seus rituais e práticas podiam agir como agentes intermediários entre o mundo terreno e o mundo dos deuses e espíritos. A prática da magia na antiguidade refletia as preocupações e aspirações humanas universais, como o medo do desconhecido e o desejo de proteção e prosperidade e a esperança de influenciar o destino. Era uma expressão de condição humana em busca do controle e compreensão do mundo ao seu redor. Embora os conceitos e práticas da magia na antiguidade tenham evoluído ao longo dos séculos, suas raízes ainda ecoam na cultura contemporânea. A busca pelo poder sobre o sobrenatural continua a expirar e a intrigar as mentes curiosas até os dias de hoje. Número 3. Magia e religião. Uma dança entre a luz e a sombra. Na antiguidade grega e romana, a relação entre magia e religião é multifacetada, refletindo uma interação entre a luz da fé e a sombra do desconhecido. A magia e a religião na antiguidade compartilhavam muitos elementos em comum, incluindo rituais, práticas de invocação de divindades e crenças na intervenção sobrenatural. No entanto, havia uma fronteira tênue entre esses dois domínios, com diferenças sutis em suas abordagens e objetivos. Os praticantes acreditavam que ao realizar rituais mágicos poderiam ganhar o favor dos deuses e garantir proteção, prosperidade e sucesso em suas vidas. Embora a magia fosse uma prática humana, sua eficácia muitas vezes dependia da intervenção divina. Os praticantes buscavam o auxílio das divindades para garantir o sucesso de seus rituais e encantamentos, reconhecendo a importância da cooperação entre o mundo humano e o divino. Apesar da associação entre a magia e a religião, existiam restrições e tabus em relação a certas práticas mágicas. Alguns rituais eram considerados heréticos ou blasfemos. E os praticantes poderiam enfrentar punições severas, se desafiassem as normas estabelecidas pela autoridade religiosa. Apesar das restrições, a magia continuava a exercer um forte fascínio sobre as sociedades gregas e romana, refletindo uma preocupação inerente da humanidade com o desconhecido e o inexplicável. Sua prática era valorizada em todos os níveis da sociedade, desde os camponeses até os aristocratas. Número 4. Tabuletas de maldição. Os segredos enterrados sob as águas. As tabuletas de maldição representavam um fascinante aspecto da magia na Grécia e na Roma Antiga, onde segredos eram enterrados sob as águas e os deuses do submundo eram invocados para realizar desejos sombrios. As tabuletas de maldição eram pedaços de chumbo inscritos com maldições contra inimigos ou indivíduos, que se desejava prejudicar. Eram considerados uma forma poderosa de expressar raiva, vingança ou descontentamento, buscando a intervenção divina para concretizar esses desejos sombrios. A linguagem usada nas tabuletas de maldição muitas vezes incluía invocações aos deuses do submundo e expressões de desejo por vingança ou dano ao alvo da maldição. Essas palavras eram consideradas poderosas e carregadas de significado, acreditando-se que poderia efetivar os desejos do praticante. Após serem inscritos com as maldições, as tabuletas eram frequentemente dobradas, seladas e perfuradas com prego antes de serem enterradas, geralmente em corpos d'água como rios, lagos ou poços. Acredita-se que esses locais forneciam um caminho direto para o submundo, onde os deuses do reino dos mortos poderiam ser invocados para realizar os desejos do praticante. Nas sociedades antigas, acreditava-se que divindades como Hades, Hecate e Hermes tinham o poder de auxiliar na realização das maldições inscritas nas tabuletas. Ao enterrá-las em locais sagrados, ligados ao submundo, os praticantes buscavam garantir a eficácia de suas maldições através da intervenção desses deuses sombrios. Descobertas arqueológicas Milhares de tabuletas de maldição foram descobertas em todo o mundo clássico, desde Atenas, na Grécia, até Bath, no sudoeste da Inglaterra. Essas descobertas arqueológicas oferecem insights fascinantes sobre as práticas mágicas e religiosas das sociedades antigas, revelando os segredos enterrados sob as águas há milênios. Se você está gostando desse vídeo, escreva aqui embaixo. Eu amo vídeos de histórias sobre mistérios. Número 5. Estatuetas de Voodoo Moldando-os destino com argila e chumbo. As estatuetas de Voodoo representam um aspecto intrigante da magia na Grécia e na Roma Antiga, onde destinos eram esculpidos em argila e chumbo, e agulhas eram utilizadas para influenciar o curso da vida dos alvos. As estatuetas de Voodoo têm origens antigas, remontando aos egípcios por volta de 2000 a.C. No entanto, exemplos dessas estatuetas foram descobertas na Grécia, datando do século IV a.C., e eram frequentemente associados a práticas mágicas e rituais de ligação. As estatuetas de Voodoo eram geralmente esculpidas em materiais como argila, cera ou chumbo, e muitas das vezes representavam a figura do alvo desejado. Os praticantes acreditavam que moldar fisicamente a imagem do alvo aumentaria a eficácia do ritual. Um aspecto central das estatuetas de Voodoo era o processo de amarração, onde os praticantes amarravam as figuras em posições específicas, muitas vezes com os braços amarrados atrás das costas. Essa prática simbólica representava a intenção de restringir ou causar danos ao alvo da maldição. Uma vez que as estatuetas eram esculpidas e amarradas, agulhas eram colocadas em pontos estratégicos do corpo da figura. Essas agulhas representavam a intenção do praticante de influenciar os aspectos específicos da vida do alvo, como saúde, amor ou sucesso. Número 6. Amuletos Antigos Guardiões da Proteção e Cura Na Grécia e Roma Antigas, os amuletos eram objetos sagrados e poderosos, acreditados por oferecerem proteção contra o mal, cura de doenças e até mesmo boa sorte. Os amuletos eram objetos carregados de significado mágico e espiritual, destinados a proteger seus portadores contra influências negativas como doenças, má sorte ou maldições. Eles eram vistos como escudos místicos capazes de repelir o mal. Os amuletos podiam assumir diversas formas e serem feitos de uma variedade de materiais, incluindo plantas, flores, dentes de animais, metais preciosos e até mesmo gemas. Cada tipo de amuleto tinha seu próprio significado e poder único, o uso e a aplicação. Os praticantes de magia frequentemente prescreviam encantamentos ou feitiços falados para serem usados em conjunto com amuletos, aumentando sua eficácia. Eles eram usados como parte integrante de rituais de proteção, cura e até mesmo para atrair boas. Os amuletos podiam assumir diversas formas, desde pequenas lamelas de metal gravadas com inscrições mágicas, até joias decorativas feitas de pedras semi-preciosas. Cada amuleto tinha sua própria história e propósito, transmitindo poder e a proteção a que o carregasse. Os amuletos eram considerados objetos sagrados, muitas das vezes associados a divindades ou entidades espirituais específicas. Número 7. Plantas Sagradas e Porções Místicas A alquimia da cura Na Grécia e Roma Antigas, as plantas sagradas eram consideradas portadoras de poderes mágicos e curativos, e eram usadas na criação de porções místicas para tratar doenças e promover o bem-estar. As plantas sagradas ocupavam lugar de destaque nas práticas mágicas e religiosas das civilizações antigas. Acredita-se que essas plantas possuíam propriedades mágicas e curativas concedidas pelos deuses, e seu uso era envolto em rituais e cerimônias sagradas. Asclépio, o deus grego da medicina, era frequentemente associado ao conhecimento das plantas medicinais e suas propriedades curativas. Acredita-se que ele tenha ensinado aos mortais o uso dessas plantas para tratar doenças e promover a saúde. O legado de Teofrasto, o pioneiro da botânica e da alquimia. Teofrasto de Heresos, um filósofo grego do século IV a.C., foi um dos primeiros a estudar sistematicamente as propriedades das plantas e suas aplicações medicinais. Sua obra seminal, Investigação sobre Plantas, foi uma fonte de inspiração para médicos e alquimistas ao longo do século. Os antigos gregos e romanos desenvolveram uma variedade de porções e remédios à base de plantas, destinados a tratar uma ampla gama de doenças e enfermidades. Essas porções eram frequentemente combinadas com encantamentos e rituais mágicos para aumentar sua eficácia. 8. Os Mistérios dos Papiros Mágicos Gregos Revelações do Egito Antigo Os papiros mágicos gregos são uma fascinante coleção de textos encontrados no Egito, que oferecem insights valiosos sobre as práticas mágicas e espirituais das antigas civilizações. Os papiros mágicos gregos consistem em uma coleção diversificada de textos em papiro, escritos ao longo de vários séculos e abrangendo uma ampla gama de temas, desde encantamentos e feitiços até invocações de divindades e nomes de demônios. Os textos dos papiros mágicos contêm uma variedade de instruções para a criação de porções e realizações de rituais e a invocação de poderes sobrenaturais. Eles revelam práticas mágicas destinadas a curar doenças, garantir proteção e alcançar objetivos específicos por meios místicos. Os encantamentos e feitiços descritos nos papiros mágicos eram frequentemente usados por indivíduos em busca de ajuda espiritual ou proteção contra forças malignas. Eles eram recitados em rituais especiais, muitas vezes acompanhadas por oferendas e cerimônias sagradas. Além de encantamentos, os papiros mágicos também continham hinos e invocações destinados a atrair a atenção e o favor de divindades específicas. Os praticantes acreditavam que invocar os nomes das divindades poderiam garantir sua assistência e proteção em momentos de necessidade. Muitos dos papiros mágicos foram danificados ao longo do tempo, tornando difícil sua interpretação completa. Além disso, o significado de certos termos e símbolos permanece obscuro, contribuindo para o mistério e a intriga que cercam esses antigos documentos. Apesar dos desafios na interpretação, os papiros mágicos continuam a exercer uma influência significativa sobre as práticas mágicas e espirituais até os dias de hoje. Seus ensinamentos e rituais ressoam em várias tradições esotéricas e ocultistas, fornecendo um elo entre o passado e o presente. Mesmo após milênios, o legado da magia antiga perdura na cultura ocidental. Muitos dos conceitos e práticas da antiguidade ainda ressoam nos dias de hoje, sejam na literatura, no cinema ou na espiritualidade contemporânea. Curiosidade, você sabia que muitos dos feitiços e encantamentos encontrados em antigas inscrições gregas e romanas foram preservados e adaptados em práticas místicas modernas, como a wicca e outras formas de bruxaria contemporânea? E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses mistérios das magias na Grécia e Roma Antiga? O que mais te impressionou? Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilha conosco na seção de comentários. E se você tiver alguma sugestão de vídeos Egito, Roma e Grécia Antiga, escreva sobre qual você quer assistir. E se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri